Essas moradoras da rua C-165, no Jardim América, fizeram a solicitação da substituição de uma lâmpada queimada na porta do prédio onde elas moram. A escuridão preocupava as famílias, principalmente quem chega à noite. Já houve também alguns assaltos aqui na porta do prédio, exatamente por falta de iluminação. Antes a gente tinha muito medo de chegar em casa, né? Altas horas aqui já teve muitos assaltos. Já era um anseio grande que toda a população, que a gente fizesse essa recolocação das lâmpadas nos nossos postos. Nós queremos agradecer muito. A chegada de lâmpadas de LED traz segurança para os moradores. Elas iluminam mais e geram economia de energia. Dos 180 mil pontos luminosos da capital, a Secretaria de Infraestrutura já trocou 24 mil, uma substituição de 14% até agora. O prefeito Rogério Cruz fez uma vistoria em alguns pontos da cidade, que receberam iluminação de LED. São mais 187 pontos, entre eles o Bosque dos Pássaros no setor sul e a Rua 119. Esse trecho da Avenida Botafogo também teve lâmpadas substituídas e está bem mais iluminado para quem passa pelo local. Já trocamos mais de 105 pontos só na Marginal Botafogo. Como temos nossos bairros onde iniciamos esse modelo de projeto, Aquários 1 e 2, totalmente iluminado, todo o setor. Setor Jaó todo iluminado, Eldorado todo iluminado. E outros setores que estamos trabalhando aos poucos, até que nós possamos já fazer com que toda a cidade de Goiânia tenha iluminação LED. E o trabalho deve continuar em outras regiões da cidade. Onde existe iluminação ainda, mercúrio, aquela lâmpada amarela, quando as pessoas solicitam algum trabalho que a iluminação está queimada, nós já substituímos por LED. É claro, não significa que toda aquela rua será substituída por LED, mas nós não estamos mais comprando as lâmpadas de sódio, só estamos substituindo agora por LED. Então, se na rua dessa pessoa, onde ela mora, tem uma lâmpada queimada, nós vamos chegar lá e vamos colocar substituído por LED. Agora, claro, em seguida, vamos continuar as trocas e em breve toda a cidade de Goiânia estará com o Parque Luminotec totalmente branco. Isso trazendo sustentabilidade e, como eu disse e repito, mais segurança para a população goianiense. E aí